Vamos conhecer a tribo Yawanawa que aparece no livro Sweet Tóquio? Oi queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje nós vamos partir lá para o norte do Brasil, lá no estado do Acre. E a gente vai conhecer a tribo Yawanawa, que ela é mencionada em uma parte importante do livro Sweet Tóquio, da Giovana Madaloso. A gente já falou aqui da Giovana Madaloso, quando a gente leu Tudo Pode Ser Roubado, falamos da Avenida Paulista, se você ainda não viu, vai lá ver o vídeo, vou deixar o card aqui. E a Giovana, mais uma vez, nesse livro Sweet Tóquio, conseguiu manter aquele ritmo gostoso, aquele personagem com o qual a gente se identifica, aquele toque de bom humor. E eu gostei bastante desse novo livro Sweet Tóquio, acho que ficou realmente no mesmo nível, interessante, urbano, humano, que a gente viu no Tudo Pode Ser Roubado. Esse livro, em um momento, uma das personagens principais, ela vai fazer uma excursão ali lá para o norte do Brasil e encontrar a tribo Yawanawa, que vai ser um ponto muito importante do livro, porque vai fazer um contraponto com a vida dela na cidade de São Paulo. Bom, a história, ela vai em duas partes, você vai ter uma parte narrada sempre em primeira pessoa, por essa personagem que vai fazer essa viagem para o Acre, que é a Fernanda. A Fernanda é uma mulher casada, que tem uma filha, e ela, para a produção de uma série que ela está fazendo, ela vai fazer essa viagem para o Acre, e a segunda parte do livro, com capítulos alternados, é narrado igualmente em primeira pessoa pela babá da filha dela, que é a Maju, a Maria Júlia. Assim, é muito legal, porque são duas pessoas, dois personagens completamente diferentes. A Fernanda, que é a mãe da menina, que se chama Cora, ela simplesmente tem um problema de aceitar a maternidade, ela queria outras coisas para a vida dela, ela não está na vibe de ser aquela mãe que vai, leva, pega o filho na escola, ela quer investir no trabalho, ela descobre um amor por uma outra mulher no livro, e ela fica mais interessada em avançar no trabalho, em conhecer essa mulher. Ela tem vários dilemas, porque ela se sente culpada. Então, a gente tem aí como um dos muitos temas interessantes do livro, essa culpabilidade de mães que não conseguem entrar na roupagem de super mãe, mas que ao mesmo tempo se culpabiliza, e ainda por cima no caso dela, com esse interesse homossexual totalmente incompatível com o casamento, faz com que ela entre em parafuso. Mas, apesar de tudo, a gente consegue, pela narrativa na primeira pessoa, apesar da gente ver que ela acaba deixando a filha para lá, a gente entende o dilema dela, a gente sente por que ela chegou nesse ponto e como essa culpabilidade se desenvolve. E, ao mesmo tempo, alternando os capítulos, no capítulo seguinte, a gente tem a visão da babá, que é a Maria Júlia, e a Maju, ela já é o contrário. A criança se torna a vida dela. A gente vai conhecê-la um pouco do personagem, que acaba sendo um personagem muito sozinho, ela vive praticamente para cuidar da menina, num casamento que não deu certo, ela foi abandonada pelo marido. Então, ela canaliza as forças dela, as expectativas dela no amor que ela sente por essa criança. A fala das personagens é muito autêntica. Você vê a fala dessa babá, que é uma pessoa que gosta muito de ler livros românticos, mas que, ao mesmo tempo, também tem as suas próprias marcas, a sua vivência e o modo de ver, o modo de se expressar. É muito legal que ela fala, essas pessoas que colocam nome pequeno em criança, letra de graça, então tem mais é que botar nome grande. Então, você sente a visão através dessas pequenas opiniões e atos dessa babá e você consegue sentir muita empatia por ela. Apesar de, conforme a gente vai avançando com o livro, a gente vê que ela toma uma decisão, logo no início, de levar a menina para ela. E ninguém pode dizer, não, ela está certa, mas, ao mesmo tempo, a gente acaba sem querer torcendo por ela, porque a gente vê que ela ama aquela criança, mas o próprio leitor se coloca no dilema, poxa, mas o que ela está fazendo é totalmente errado, se fosse a minha filha que fosse levada pela babá. Então, a gente consegue, apesar de serem personagens muito humanos e que erram feio, nós conseguimos entender o ponto de vista e sofrer com os personagens. E, num momento muito importante do livro, a Fernanda, a mãe da Cora, mentindo, dizendo para todo mundo que ela está indo trabalhar, ela vai fazer uma viagem com essa namorada dela, que é a amante dela, para o Acre. E aí, a gente tem esses dois mundos completamente diferentes. No Acre, ela visita junto com a amante dela, que é uma pessoa que viaja muito, que trabalha com animais selvagens fazendo tomadas e conhece realmente esse mundo do interior, que ela é estrangeira, mas que conhece muito bem o Brasil, que veio e viveu muito tempo, e leva ela, é ela que convida a Fernanda para ir conhecer a tribo Iauanauá, que fica lá no Acre. É uma tribo que existe realmente no Brasil e que vive num lugar muito isolado. É super difícil de ir. A gente vê pela viagem delas, você pega o carro, depois você pega um barco. Para a própria população, eles têm muita dificuldade quando necessitam, por exemplo, de atendimento médico de vir. E é outro mundo. É um mundo totalmente oposto àquele dos confortos de São Paulo. E ela vai, através da descoberta dela, dessa aldeia, ela vai para participar de uma festa, A gente vê os rituais, como, por exemplo, que eles têm uma bebida, que é uma bebida alucinógena, e que essa bebida, ela prova e vomita. E aí a gente vê que o próprio vomitar também tem uma relação com o ritual da tribo. Então, claro, ela não dá aula de rituais xamânicos da tribo, mas ela fala no encontro dela com os personagens muitos pontos importantíssimos dessa tribo. E tem um momento, por exemplo, que ela encontra uma criança que está cheia de marca, de veneno, de sapo, que é um ritual realmente que esse grupo indígena pratica, que traz aí imunidade e protege a pessoa, tem também alguns elementos de reforçar a coragem, de provas. Então, esse menino era o oposto da filha dela, por exemplo, que é uma criança super mimada, que faz chantagem, chora quando não tem o que quer, faz chantagem chorando, faz escândalo. A mãe não tem o menor controle com a filha. E, por outro lado, ela vai nesse universo onde o conforto é muito diferente e onde as crianças querem provar através da bravura coisas que nunca seriam impensáveis você submeter uma criança de classe média alta em São Paulo. Então, é esse dilema que aparece no próprio viver dela em São Paulo com relação a essa tribo tão afastada. E, bom, vamos descobrir, então, quem são esses indígenas, esse povo Iauanauá. Bom, como eu já disse, eles vivem no norte do Brasil, é uma tribo que é originária ali da região onde hoje é o Acre, um grupo indígena que eles não são muito homogêneos, eles têm relacionamentos com todo o grupo linguístico pano do qual eles fazem parte e têm relacionamentos muito frequentes e quando você tem as festas há uma reunião muito grande desses povos com os quais eles compartilham. Foi o primeiro território indígena demarcado no Acre, eles têm uma relação não apenas em saber do poder que é reforçar as tradições, como também na própria sobrevivência no comércio, em utilizar a questão de produzir e vender produtos éticos inclusive para empresas estrangeiras e eles atraem turistas que vêm de vários lugares do mundo para conhecer a tribo, então eles sabem do poder que isso tem e cada vez mais os jovens procuram se educar e ver que viver nesse território e reforçar essas tradições vai trazer um equilíbrio para essa tribo e eles enfim são apesar de serem bem isolados você tem principalmente os mais jovens alguns nem falam muito a língua original do Isiawanawa as pessoas mais velhas todas falam algumas nem entendem o português e quanto mais jovem vai ficando mais você sente que é difícil manter a língua embora recentemente eles têm tentado reforçar essa sobrevivência da língua um para que isso não seja perdido e outro porque eles perceberam também que dentro disso eles têm força para lutar por direitos e manter aí a terra deles então há realmente um contato permanente e eles buscam e recebem pessoas de vários lugares pesquisadores turistas justamente para falar deles muitos inclusive vão para o exterior para tentar justamente levar a questão das tradições e do poder e da importância da manutenção das tradições e manter a terra e os direitos que eles adquiriram nos últimos anos e no livro é claro que a gente vê como há uma transformação também da personagem porque ela vai participar do ritual ela vai tomar o chá alucinógeno desse povo e ela vai ter uma visão da filha e aí todo o dilema dela todas as culpas vão começar a sair e a comparação desses dois mundos faz nós pensarmos também na nossa própria vivência e das coisas que nós damos importância e que às vezes nós temos coisas com as quais a gente acha que a gente não poderia viver mas a gente vê que existem sociedades humanas que vivem de forma diferente e além disso eu não poderia deixar de falar aqui entre os muitos pontos abordados um que é essencial no livro é a própria relação da Fernanda com a babá a Maju porque a gente tem a visão da Maju e a gente vê também como as pessoas ao mesmo tempo que vão tomar chá alucinógeno em outros lugares e no caso dela foi mais pela motivação amorosa da amante dela mas bem ou mal teve essa questão de tentar olhar o seu interior mas a relação que ela tem com a empregada doméstica mostra muito o que muitas pessoas têm de achar totalmente normal que uma pessoa que trabalhe para você tenha praticamente zero de vida pessoal ah eu preciso ter com quem contar então a pessoa quer trabalhar quer ter tempo de lazer e ela dizia que muitas vezes ela chegava tarde em casa quando a filha já estava dormindo para não ter que cuidar da filha porque ela sabe que tem a babá o fato da babá não ter uma vida pessoal isso para ela não choca mas se fosse ela que não pudesse ter vida pessoal isso seria inaceitável então é muito interessante esse tema também que a autora Giovanna Madaloso traz para a gente nessas relações é um livro que fala realmente de muitas relações mostra determinadas fraquezas quando a pessoa sabe que está errando sabe que aquele caminho não está certo mas que muitas vezes é muito difícil você conseguir trazer uma compatibilidade entre o que você quer o que você vive e o que você pode viver e como existem caminhos possíveis um livro interessante capítulos curtos no final vai tendo um ritmo muito muito acelerado e a gente quer saber o que vai acontecer o que vai acontecer com a Maju com a Cora com a Fernanda livro para se ler rápido aproveitar e naquele tom divertido engraçado leve da Giovanna Madaloso recomendo muito é isso aí pessoal contem para mim vocês já tinham ouvido falar dessa tribo vocês conhecem aí um pouco sobre isso e o livro da Giovanna Madaloso vocês já leram contem aí para mim nos vemos na próxima semana um forte abraço e até a próxima se inscrevam no canal tchau tchau tchau